Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e religiosidade, espero de alguma forma contribuir para a tua caminhada, te peço uma oportunidade, se inscreve aqui no canal, está aqui embaixo, em algum lugar aqui, a inscrição e também clica no sininho que aparece ao lado, para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, te agradeço muito por isso, E para você que já é da família Devaneios, agora é aquela hora mágica, em que eu dou aqueles 5 segundos marotos para que você clique no like, que é extremamente importante aqui para o nosso trabalho, então vamos lá, valendo, clica no like Muito, muito obrigado, não tenho palavras, enfim, hoje a gente vai abordar um assunto, que é muito importante, dentro da religião de Umbanda e que às vezes acaba passando batido, eu já falei em outros vídeos sobre isso, mas é bom a gente falar sempre, né? Que é desenvolver fora do dia de gira Como assim Renato, desenvolver fora do dia de gira? Existe isso? Claro que existe, não só existe como você passa por esse processo nesse exato momento enquanto você assiste esse vídeo Antes de eu entrar de fato no assunto, eu vou deixar algumas coisas bem claras, tá? Primeiro, eu que estou falando, que estou levando esse conhecimento, eu também não sou nenhum santo, nem faço curso para santo, eu sou só um sacerdote, um bandista que busca fazer o seu melhor em trazer a minha verdade para aqueles que aqui estão, em busca de um conhecimento, enfim, de um conhecimento diferente, eu não sei Então, a primeira coisa que eu preciso pedir é o seguinte, eu já falei em um vídeo que eu sou comprometido com quem é comprometido comigo Então, se essa for a tua realidade, se você entende, se você vê sentido naquilo que eu estou falando, se você vê sentido na Umbanda, da forma como eu entendo a Umbanda, nos meus fundamentos de Umbanda, perfeito Se você não entende, se você entende diferente, se você acha que eu só falo bobagem, mas respeita o meu conteúdo, seja muito bem-vindo, irmão, a Umbanda é feita dessas diferenças, né? Viva as diferenças construtivas Agora, se você, meu irmão, minha irmã, além de não concordar, está aqui para criticar, está aqui para achar que o que a gente faz é um desserviço à religião, está aqui para achar que a gente não tem fundamento Tudo bem, essa é a tua opinião, essa é a tua verdade, então, se inscreve no canal, sai, não assista aos meus vídeos, eu não sei por que você que não concorda, que não acha que eu faço um conteúdo bacana Eu não sei por que você perde o seu tempo assistindo aqui o meu conteúdo, não vai te agregar em nada Pelo contrário, só vai te trazer coisas ruins, sentimentos ruins, sabe, uma raiva, um ódio, uma paixão enrustida, eu não sei, o que quer que seja, não vai te trazer nada de bom Não vai agregar no seu dia e não vai ajudar no seu desenvolvimento Então não assista, tá? Então não assista, é melhor Tá? Enfim Nós desenvolvemos em todos os momentos, meu irmão, minha irmã Sem exceção, todos os momentos possíveis e imaginários, nós estamos em pleno desenvolvimento mediúnico Tá? O desenvolvimento, ele não termina nunca, ele não se encerra nunca Nossa, mas até o sacerdote também, claro, o sacerdote e o dirigente principalmente Nós estamos desenvolvendo, o desenvolvimento ele não termina Ele começa e não termina, tem um ponto lindo de Hangokao, pouco conhecido, que ele fala assim no final Que os trabalhos na Aruanda tem começo e não tem fim A mesma lógica a gente pode usar agora aqui O desenvolvimento na Umbanda, ele tem começo e não tem fim Porque a gente está sempre em desenvolvimento, sempre em busca de nos melhorarmos Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia A gente já falou aqui exaustivamente Que o desenvolvimento também tem muito de reforma íntima De desenvolvimento para a vida Isso é como nós acreditamos no nosso desenvolvimento Isso é como nós fazemos o nosso desenvolvimento Então não adianta nada Não adianta nada você ter uma semana conturbada Ter uma semana em que você passou brigando com todo mundo Falando mal de todo mundo E que você passou dando diversas diretas, indiretas Que agora é moda nas redes sociais esse tipo de coisa, né? Passou dando direta, indireta nas redes sociais Brigando com um, brigando com outro Outra achando que fez, achando que não fez E aí chega no terreiro, né? E veste aquela carapuça de santo E vai incorporar Desculpa, não vai Você vai ali dar uma irradiada A entidade vai chegar ali, sabe? Enfim Então vamos lá, vamos focar no que importa Busque todos os dias, todos os momentos Busque a cada dia que passa Ser melhor do que você era no dia anterior Firme o seu anjo da guarda Sempre Vá lá de manhãzinha ou à noite Eu não sei Faça uma prece Faça uma oração Sabe? Ah, Renato, eu não sei oração nenhuma O que você quiser Busque o contato com essas entidades a todo tempo Você não vai incorporar no meio do teu trabalho Nem no almoço Mas fecha teu olho Agradeça teu caboclo Teu preto velho Tua caboclo Tua preta velha Teu echu Tua pombagira Eu não sei Fecha o olho e agradeça Só agradeça Só agradeça Pelo dia que você está tendo Às vezes um dia difícil de trabalho Mas ainda assim é um dia difícil Que você está ali com força para passar Olha o quanto a espiritualidade é boa para você Ah, Renato, eu tenho um chefe que eu não suporto Eu tenho um colega de trabalho que eu não suporto Eu tenho um irmão da religião que eu não suporto Não se sinta mal em falar isso, tá? Você é ser humano Faz parte do processo O que você deve fazer nesse caso? Agradeça a Deus Pois essa pessoa não está no teu caminho à toa E ela nada mais é do que um benfeitor na tua caminhada Sabe por quê? Porque é uma forma de você trabalhar a sua paciência A sua resiliência O seu perdão Então olha a chance de ouro que você tem de trabalhar para melhorar Para buscar a melhora Para buscar a sua reforma íntima O seu desenvolvimento Eu sei que é muito difícil fazer isso E não digo que eu faça isso com perfeição Imagina, muito pelo contrário Eu tenho muito a aprender ainda Assim como todos nós Eu só sou um irmão que dá aqui as caras E traz aquilo que ele aprendeu Para quem quiser ouvir, para quem quiser assistir Então veja Nós temos todos os dias Que agradecer a oportunidade que nós temos de trabalhar De nos lapidarmos Então Por mais difícil que seja Ouvir uma bobagem no trabalho Respira Não responde Sabe? Não vale a pena Eu sei que é mais fácil Nós descermos a vibração E entrarmos num confronto Num conflito O difícil é você se manter na sua vibração E esse aqui que é o legal Se mantenha na sua vibração Faça a tua oração Agradeça aquele aprendizado que você teve E vida que segue Eu tenho certeza Que uma entidade que te ampara Qualquer uma Que estiver mais perto de você naquela hora Vai te abençoar Vai te dar, sei lá Uma bênção Vai colocar em você um pouquinho de paz Para que você possa tocar o resto do teu dia Da forma como deve Então não entre em conflito Meu irmão, minha irmã Isso não agrega na sua vida Em casa Claro, é sempre difícil Marido, esposa, filho, filha Cachorro, papagaio Ainda assim Ninguém está na nossa vida à toa Vamos trabalhar Vamos desenvolver essa parte também Eu te peço uma oportunidade Faça isso durante uma semana Durante sete dias só Firma o teu anjo da guarda Vai lá todos os dias Faz uma oração De manhã quando você acordar Agradeça ao pai por aquele dia Pela oportunidade que você tem naquele dia De você fazer De você ser uma pessoa melhor À noite Agradeça pelo dia que você teve Vai na velhinha que tem o anjo da guarda Faz uma oração Faz uma prece Busque fazer uma meditação Nem que comece com 30 segundos por dia Acordou, levantou, agradeceu o pai Feche o olho Respira Dá 30 segundos para você Sem tentar pensar em nada Ou pensa no pai Pense em coisas positivas para você Atraia isso para você Que você emana isso para o universo também Isso é muito importante Então, junta todos esses pequenos detalhes Meu irmão, minha irmã E quando chegar no dia da gira No teu desenvolvimento Na tua incorporação Sinta Veja se de fato ela foi diferente Veja se de fato aconteceu algo mais interessante Se você sentiu mais forte Se você sentiu mais a presença da tua entidade ali Ofereça o melhor que você tiver Com as ferramentas que você tem Para a tua entidade É só o que ela te pede Para que ela possa trazer as mensagens e orientações Para aqueles que precisarem ouvir um conselho dela Meu irmão, minha irmã Não é difícil Mas ao mesmo tempo Não é fácil Porque a gente acabou ouvindo tanta coisa no nosso dia a dia Que dói, né? Mas Passa Isso também passa Você, médium em desenvolvimento Repare Procure ver Sem julgar Importante Sem julgar Não julgue Não julgue Não julgue Nunca Não julgue Repare na postura do seu sacerdote Ele é uma pessoa que agrega Ele é uma pessoa que tenta Pôr panos quentes Apaziguar Conflitos Ele busca A resolução Ele busca sentar Conversar Entender os dois lados E analisar Ou Ele também Tem essa postura Que eu te falei De brigar De só aumentar o conflito O que ele faz? Analisa isso também Porque a forma como o teu dirigente atua Consequentemente a forma que os filhos vão atuar Então assim O dirigente Não basta ele falar Ele tem que fazer A pessoa não segue aquilo que eu faço A pessoa segue aquilo que eu faço Então Quando você assume a postura de sacerdote Fica mais difícil ainda Porque você Além de tudo Tem que ser o exemplo Tem que ser o exemplo Isso É extremamente difícil Tá Mas Quem já entendeu Quem já absorveu essa essência Consegue E é isso que eu tento passar Para os meus filhos E Aqui Para todos vocês Meus irmãos Minhas irmãs Eram esses os meus comentários Para o dia de hoje Eu agradeço O canal não para de crescer Isso é Maravilhoso Enfim Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Isso é Maravilhoso